Aproximadamente 200 alunos com idade de 16 a 18 anos assistiram a palestra denominada como Harmonia no Trânsito, evento que abriu a programação da Semana do Trânsito da equipe da Grauna Motos. Com grande satisfação essa semana aqui da Semana da Harmonia no Trânsito, um presentão da Grauna Motos para toda a população. Então teremos aqui palestras, teremos pit stop educativo, teremos curso de pilotagem, teremos também o Clubinho Honda, que é uma ação educativa para crianças de 6 a 8 anos. Então uma semana aí com grandes eventos, com boas programações aí para esse tema que é de suma importância. No evento, presença de um instrutor da Honda, que veio para Balsas, onde irá ficar a semana inteira participando dos eventos de conscientização no trânsito para assim diminuir o índice de mortalidade envolvendo veículos. Quando você for habilitado, por exemplo, pensa 10 vezes se vale a pena ingerir algum tipo de bebida alcoólica e conduzir seu veículo. Isso pode interferir até mesmo na sua renda familiar, tá? Tem pessoas perdendo emprego porque a habilitação está caçada por conta disso. Passou de 0,33, né, de 0,34 acima, isso já é um crime de trânsito. Você será levado à delegacia, será estipulado uma fiança altíssima, e essa fiança não te isenta da multa de 3 mil reais, nem de responder um processo criminal junto à justiça civil do Estado. Durante a palestra, o instrutor trouxe orientações importantes para os jovens, para assim se tornarem condutores responsáveis em um futuro bem próximo. Veja só, são mais de 40 mil motos aqui na cidade de Balsas, apenas na cidade de Balsas, né, rodando aí, grande maioria entregue pela Graúna, então esse é um papel nosso também de conscientização junto com a Honda, para fazer com que a gente reduza cada vez mais aí esse número de mortes em acidentes de trânsito e também acidentes, né, que diariamente acontecem aí na cidade. Então é muito importante para a gente também, para toda a cidade de Balsas aí, todo esse evento que a gente vai fazer, e além de estar na escola hoje, a gente também vai estar um pit stop na cidade, tá, durante toda a semana. Então a gente está aí com essa ação aí para essa semana, Diogo. A palestra foi realizada no auditório da escola educar. Para nós é muito importante, né, porque é um momento de conscientização, um momento que deveria, inclusive, acontecer mais vezes, né, pegar um público mais amplo, porque os nossos jovens de hoje em dia, né, são bem animados, né, então eles estão utilizando desses meios de transporte e é interessante que exista essa conscientização a respeito de regras de trânsito, a respeito aí da própria segurança deles e da população de maneira geral. Então sempre está utilizando o capacete, espelhos retrovisores...